Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar sobre Léo Magalhães, o porquê que as pessoas do Nordeste gostam tanto de Léo Magalhães e o porquê que ele criou essa base tão sólida em nosso Nordeste. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu posto aqui. Como eu falei para vocês anteriormente, hoje nós vamos falar sobre Léo Magalhães, mas precisamente o porquê que as pessoas do Nordeste gostam tanto dele, a ponto de algumas pessoas acharem até que ele é da Bahia ou do Maranhão. Se você queira saber disso, fique neste vídeo até o final, que eu vou te falar tudo e algumas coisas que você não conhecia sobre o cantor. Pois é, rapaziada, para vocês que não sabem, Léo Magalhães é lá da cidade de Teófilo Antônio, Minas Gerais. Está aí uma grande curiosidade das pessoas, porque as pessoas... Como que um cantor do Sudeste é tão famoso no Nordeste, ao ponto de algumas pessoas acharem que ele é de um desses dois estados que eu falei anteriormente. Então, assim, fica aquela dúvida na cabeça das pessoas. Então, digamos que este vídeo é mais um vídeo de curiosidade sobre o cantor Léo Magalhães, por isso eu vou te falar tudo aqui agora. Léo Magalhães começou neste meio artístico, logo após ele descobrir seu timbre de voz muito agudo. Cara, como vocês sabem, aquele agudo de Léo Magalhães é muito top. A voz dele em si é muito top. Acredito que é um dos caras que tenha sido um timbre em nosso cenário nacional mais inconfundível. Porque não tem como você confundir a voz de Léo Magalhães, porque o cara canta demais. Digamos que Léo Magalhães começou neste meio artístico, inspirado em Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Jean e Giovanni e outros grandes nomes da música sertaneja. Porém, quando ele começou a se envolver neste meio artístico, devido às suas condições financeiras, ele não poderia ter uma banda completa. Como vocês sabem, o sertanejo usa a banda completa. Violão, bateria e vários outros instrumentos musicais, como vocês sabem aí. E como na época Léo Magalhães estava começando e não tinha condições, era meio que impossível ele ter uma banda completa, até porque é em questão de empresário também. Foi aí que o Arrocha entrou em sua vida. Para vocês que não sabem, o Arrocha é um ritmo baiano que surgiu ali no início dos anos 2000. Então aí, Léo Magalhães viu a oportunidade de gravar um CD e fazer seus pequenos shows só usando o teclado. Daí, como vocês sabem, querendo ou não, Bahia e Minas Gerais é meio que vizinho ali. Então foi aí que o Arrocha entrou na sua vida. Ele começou a cantar Arrocha, muito diferente do sertanejo. E quando ele começou a cantar Arrocha, ele trouxe aquelas canções de cantores sertanejos que ele gostava muito, trouxe para o nosso Arrocha. E dali por diante, ele começou a sua história nesse cenário musical. E uma pessoa que lhe ajudou bastante no seu início ali da música foi o cantor Robérios dos Teclados. Nós podemos dizer que Robérios é até um padrinho de Léo Magalhães, porque ele lhe ajudou bastante. Como foi que começou esse ciclo de amizade entre Léo Magalhães e Robérios dos Teclados? Como vocês sabem, ali no início dos anos 2000, mais precisamente em 97, 98, nessa faixa etária aí, Robérios estava em evidência em nosso Brasil, bastante famoso, fazendo um show de norte a sul. Então, ele convidou Léo Magalhães para abrir os seus shows nos estados nordestinos, como vocês sabem, Bahia, Maranhão, Ceará e vários outros estados nordestinos, que Robérios no Nordeste, ele sempre foi forte e sempre vai ser, porque é um cara que canta bastante e as pessoas do Nordeste gostam bastante dele. Então, naquela época ali, Robérios foi lá e chamou Léo Magalhães para ir abrir os seus grandes eventos. E assim, Léo Magalhães foi abrindo os shows e Robérios foi ganhando o seu público cada vez mais. Porque assim, rapaziada, é muito diferente quando um cantor abre um show de um cantor grande um mês, aí demora 3, 4, 5 meses, aí a galera meio que passa batido. Mas quando você abre um show de um cantor grande, na época, como era Robérios, todos os shows, todos os finais de semana que Robérios ia lá, fazia um show, e Léo Magalhães iria e cantava seu Arrocha ali, as pessoas foram acostumando com a sua imagem e ele começou a pegar o seu grande público. E a partir dali, Léo Magalhães começou a ficar bastante conhecido em quase todos os estados nordestinos. Logo depois, ali entre os anos de 2002 para 2003, ele gravou seu primeiro CD no Arrocha, onde em menos de um mês, ele vendeu mais de 150 mil cópias. Vale a pena ressaltar que quando Léo Magalhães começou no Arrocha, ele começou ali naquela geração de Itairone, Pablo, Nara Costa e vários outros cantores que, supostamente, você que é da Bahia, você que é do Maranhão, você conhece o Vano Sales também e vários outros. Então ele começou ali naquela geração só usando o teclado e cantando Arrocha. No seu segundo CD, Léo Magalhães, em menos de três semanas, ele já tinha vendido mais de 100 mil cópias. E pode ter certeza que 90% dessas cópias foram todas nos estados nordestinos, mais precisamente na Bahia e no Maranhão. Daí veio o seu terceiro CD, onde algumas pessoas consideram esse CD de Léo Magalhães como um dos melhores CDs de sua carreira. Mas sim, as pessoas do Nordeste que acompanhavam a carreira do cantor naquela época falam que esse CD, volume 5, foi um dos melhores CDs de sua carreira. E eu selecionei aqui algumas das músicas que fizeram bastante sucesso naquela época que você que viveu Léo Magalhães lá no início de sua carreira, você supostamente deve lembrar dessas músicas. Como vocês sabem, a música Léo Magalhães foi uma música que Léo Magalhães regravou, mas foi uma música que fez bastante sucesso também em sua voz. Já no ano de 2007, Léo Magalhães foi lá e gravou o seu primeiro DVD ao vivo em São Luís do Maranhão com seus maiores sucessos. E foi através desse CD e desse DVD que Léo Magalhães conseguiu ser conhecido em todo o cenário nacional. Como vocês sabem, aquele DVD ao vivo em São Luís do Maranhão foi um DVD super top, ele cantou para milhares de pessoas e a partir dali as pessoas passaram a conhecer mais a imagem de Léo Magalhães e ele começou a se expandir o seu sucesso em outros estados. Porque ali no início dos anos 2000, 2005, 2006, digamos que até 2010, tinha uma coisa assim que era muito difícil acontecer, era DVD e não tinha essas plataformas digitais como tem hoje para as pessoas conhecerem a imagem do cantor. Por exemplo, Léo Magalhães no iniciozinho ali, ele vendeu aqueles CDs e tal, só que as pessoas precisavam conhecer a sua imagem. Quem é Léo Magalhães? Porque nem todo mundo poderia ir em um show. Então as pessoas, nossa, quem é Léo Magalhães que está cantando essas músicas, essas gravações de cantores sertanejos, quem é, quem é? Foi aí que em 2007, lá em São Luís do Maranhão, como eu falei para vocês anteriormente, ele foi lá e gravou o seu primeiro DVD ao vivo. Ele viu seu DVD e expandiu, e assim as pessoas passaram a conhecer quem é o Léo, o cara da voz inconfundível. No ano de 2009 para 2010, veio a grande mudança em sua vida. Léo Magalhães, ele deixou de usar só o teclado e montou sua banda completa, se tornando-se o primeiro cantor de Arrocha a usar banda completa. Ele fez a história do nosso Arrocha sendo o primeiro cantor a usar. Então a partir dali, quando ele começou a usar a banda completa, ele já estava morando em Goiânia. E não demorou muito, e Léo Magalhães mudou para o sertanejo. Então, é por isso que Léo Magalhães, ele é tão importante para a música nordestina. Por quê? Sua carreira começou praticamente no Nordeste, mais precisamente no nosso Arrocha. E assim, se você for na Bahia, se você for no Maranhão, aquelas pessoas mais velhas, que não acostumam a acompanhar muitas redes sociais, algumas pessoas acham até que Léo Magalhães é da Bahia. Outras pessoas acham que ele é maranhense. Eu mesmo, particularmente, não vou mentir para vocês, eu até, certos tempos atrás, eu pensava que Léo Magalhães era da Bahia. Depois que eu fui estudar mais a história do cantor, ver quem era ele, que eu fui perceber que ele era de Minas Gerais. Mas foi por isso, cara, que esse cara se tornou assim, criou aquela base sólida no Nordeste. Eu vou até ousar a falar aqui para vocês que tem vários cantores sertanejos que nós sabemos que é conhecido em todo o cenário nacional. Mas em questão de Nordeste, aquele cara que pode fazer shows em cidades pequenas, fazer shows em cidades grandes, prefeituras, casas de shows, eu acredito que Léo Magalhães é um dos únicos cantores que podem fazer isso. Por quê? Ele tem uma aceitação enorme, cara, nos estados nordestinos, principalmente, como eu falei para vocês, na Bahia e no Maranhão. Embora a Bahia seja um estado que criou o Arrocha, o Arrocha se expandiu muito para o Sergipe e o Maranhão. O Maranhão, por exemplo, as pessoas abraçam demais o Arrocha, principalmente Léo Magalhães e Silvano Salles. As pessoas gostam muito desses dois cantores. Então, assim, até certos tempos atrás, algumas pessoas até achavam ainda que Léo Magalhães cantavam Arrocha. E as pessoas do Nordeste abraçam muito ele. Além do mais, o cara canta demais o seu timbre de voz, como eu falei no iniciozinho desse vídeo, é um timbre inconfundível, o seu agudo muito top. Então, assim, Léo Magalhães é um cara que canta muito, 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 muito mesmo. Se vocês quiserem que eu traga outro vídeo falando dessa transição de Léo Magalhães do Arrocha para o Sertanejo, o que foi que aconteceu em sua vida, eu vou trazer a parte 2 para o vídeo não ficar tão grande. Então, se você quiser, é só deixar aqui nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante. Se você gostou desse vídeo de Léo Magalhães, deixe aqui nos comentários, porque assim eu também vou ficar por dentro, posso estar trazendo outros conteúdos tipo esse. Gente, muito obrigado por ser nos assistindo até aqui. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto.